Música O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tô sem pedra da ressurreição Vamos do outro lado, do outro lado Vou voltando, só vou pegar a perda de ressurreição de volta Tô sem pedra do outro lado Tô sem pedra do outro Vamos lá Tô sem pedra do outro 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 Quase... Perra do outro Tô sem pedra do outro Tô sem pedra do outro Aí... Vocês dois... Descem bem... Tô sem pedra do outro Tô sem pedra do outro Alô... É o Nicolas... Tô sem pedra do outro Tô sem pedra do outro... Eu vou fazer... 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 Você tá errado... Eu vou fazer...